é pelada que lá e 222 do puta que pariu corre o mate 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 vou trocar 12 vai ser você mata eu nunca per inventou Vou me 들고 na minha caixa. Eu venci eu nas para cá. Afei, amare? Te amo por isso proparo minha língua? É assim? 1 3 1 1 1 2 1 eu te engano isso é um efeito ai eu deixei um efeito ooooss eu te engano iam que você me engano eu te 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 engano Por que? Está no ar, por favor. Está aí, é o time. Como é que é o que é? Não sei quem é. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Por que você não está se estupendo? Entra, né? O que é isso? O que é isso? O que você está acontecendo? É que não está acontecendo. Eu acho que não consigo se precisar. Agora eu vou colocar a outra coisa. Vamos lá e vamos lá. O que é outro? Aqui é outro? Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.